Os quatro estudantes de medicina dentária que simularam um ataque terrorista no Hospital Universitário de Nice, no sul de França, foram libertados sem sanção judicial. Os estudantes usaram armas falsas no assalto ao hospital, alegadamente para filmar um videoclipe. O pessoal de serviço chamou a polícia, os estudantes arriscou, no entanto, a expulsão da Universidade.